Essa é uma reportagem que merece debate, análise, discussão em todos os ambientes técnicos de trabalho, de educação, no mundo inteiro, de uma maneira especial no Brasil, onde nós temos padrões ineficazes de organização social, trabalho, etc. Nós temos que aprimorar tudo isso. Se de fato o Brasil quiser competir, ser eficaz, ser um país inovador, toda essa dinâmica organizacional, que vem talvez do positivismo, da organização de classes, que é uma coisa clássica, ela é anacrônica. Ela está prejudicando qualquer país que se prenda atavicamente a uma forma de valorização das guildas, das corporações, porque, acima de tudo, a humanidade precisa evoluir. A sobrevivência da humanidade depende, depende da universalização do ensino superior, da educação superior. Nós não podemos continuar com a ignorância, com a sub-educação que a gente constata cotidianamente. Então, a boa formação profissional é muito importante. O ensino, o estudo continuado é importante. Ninguém sabe tudo, ninguém pode declarar que não precisa mais estudar. A menos que seja um indivíduo carimbador de papéis, ou simplesmente um fiscal que fica lendo e vendo se as continhas estão certas. Se é uma pessoa de quem se espera criatividade e atitudes, ajustes ao ambiente, aos desafios da vida e da sobrevivência de pessoas e empresas, ela tem que estudar sempre. E o ensino à distância é a solução. O EAD é importante. Esse padrão é importante. E caiu do céu, vamos dizer assim, nesse ambiente em que nós vivemos. E tem algumas vantagens. Nós não precisamos mais de vestibular. Aliás, o vestibular existe, porque as escolas têm limitações. Quando eu passei no vestibular no Instituto Eletrotécnico de Itajubá, em 1964, um decreto do João Goulart dobrou o número de vagas. Foi um problema sério. A escola precisou fazer anfiteatros, reformar as salas de aula para ir de 75 a 150 alunos. Um número ridículo de estudantes. E pior ainda, naquela época, quase não tínhamos escolas de nível superior no Brasil. Eu nasci em Blumenau, me criei em Santa Catarina, tive que ir para Minas Gerais para estudar engenharia e eletrotécnica. Eram três ônibus que tinham que pegar Blumenau para Curitiba, Curitiba para São Paulo e São Paulo para Itajubá. Isso quando não faziam, quando não tinha que trocar de ônibus, lá em Perto de Aparecida, Guaratinguetá, por ali. Então, era complicado. Hoje, não. Eu lembro que nós temos escolas espalhadas pelo Brasil inteiro. Segundo porquê, e melhor do que tudo, é o ensino à distância. Diante das facilidades de financiamento, de obtenção de recursos federais, muitas empresas educacionais pegaram muito dinheiro para fazer prédio, para comprar terrenos que hoje devem valer uma fortuna. Para quê? Dentro da lógica do ensino à distância. O ensino à distância não precisa de estacionamento de automóvel, não precisa de sistemas de segurança, cancela, iluminação, esgoto, água, para atender milhares de pessoas durante o período das aulas. O ensino à distância pode ser universal, como as universidades dos Estados Unidos e de outros países já começam a oferecer cursos à distância. Eles são burros? Cursos até de graça. Não. Porque, graças a isso, eles vão identificando no mundo inteiro quem, de fato, poderá ir para o país, lá, os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, trabalhar lá. Eles têm um catálogo de estudantes. Eles conhecem os gênios. Eles sabem onde encontrar pessoas com inteligência superior e disposição, porque é preciso autodisciplina para fazer um curso à distância. E o curso à distância tem um negócio importante. Transfere para o aluno a responsabilidade de estudar. O problema não é do professor. Isso é ridículo. Isso é coisa do ensino básico. Criança. Onde a criança é obrigada a se enquadrar em uma sala de aula, em um currículo, em uma escola, porque ela não tem maturidade para dizer ah, eu vou estudar, vou dedicar tantas horas para o estudo, etc. Então, a imaturidade da criança e do adolescente implicam na necessidade de escolas presenciais que, acima de tudo, criam sentimentos de disciplina, de convivência em sociedade, socializam o estudante. O ideal até era que, depois disso, houvesse um serviço militar obrigatório para todos. Até para tirar as casquinhas de ovo por trás do ouvido, que muitos levam até a idade mais avançada. Desmamar a criançada. Mas isso é um outro assunto que merece uma discussão específica. Agora, no ensino superior, quem se habilita a fazer um curso medicina, engenharia, direita, etc., tem que entrar na universidade consciente que a responsabilidade é dele, não é da escola. Então, com isso, e com a facilidade do ensino à distância, nós podemos acabar com o vestibular. Não há necessidade mais de vestibular. E um professor pode dar aula para milhões de estudantes. Aula online, offline, um gerador de cursos é suficiente. E ele, tendo essa dimensão, será provavelmente um professor fantástico. Um grande professor. E é isso tudo que uma pessoa vocacionada para algum assunto deseja. Nada pior do que uma aula ruim. Ela desmotiva, ela atrapalha, ela quebra vocações. Eu até me lembro da minha juventude, as minhas notas mostravam bem o prazer que eu sentia com as aulas. A aula não me agradava, eu ia lá para baixo. A mesma matéria, no ano seguinte, um professor mais simpático, vamos falar assim, eu ia lá para cima. Lógico, né? A criança, o jovem, pô, não é natural ficar sentado em uma sala de aula ouvindo, muitas vezes, aulas inúteis. A educação é em casa, é nessa fase, é do jovem, do garoto. Agora, no ambiente universitário, tudo depende aí do estudante, dos estágios, dos laboratórios, dos centros de pesquisa, onde seria ótimo se todos os estudantes pudessem ter oportunidades de estágio, de permanência necessária e suficiente até a um amadurecimento. Mas, maravilhosamente, também, a possibilidade até de laboratórios virtuais, acesso virtual a museus, a instalações, etc., está dando uma chance muito grande de desenvolvimento. Eu fui gerente de manutenção de usinas na Coppel. E o que é a manutenção de uma máquina grande? O que é a manutenção de um aparelho sofisticado? a gente vê um montão de livro cheio de abobrinha. Só indo lá, vendo, olhando com atenção, ou, pelo menos, através de filmes bem feitos, a pessoa poderá ter uma ideia. Eu, quando fui presidente da Coppel, inclusive, mandei comprar uma ilha de edição que depois, misteriosamente, sumiu. Não sei o que fizeram com ela, mas a intenção era essa, era filmar serviços complexos, serviços especiais, para até preparar, porque quando o indivíduo entra numa empresa como a Coppel, uma empresa de energia, de água e esgoto, de telecomunicações, etc., aquilo que ele aprendeu na escola é um básico. Ele vai passar um bom tempo sendo preparado dentro da empresa para fazer o que ele deve fazer. A menos que ele entre numa área muito específica, com meia dúzia de opções intelectuais, aí tudo bem, pode ser que ele de imediato consiga fazer o que se imagina que ele deva fazer. Mas, de modo geral, e nós precisamos de profissionais bem desenvolvidos, é na empresa que ele vai aprender. Imagine uma Petrobras que está indo agora para o pré-sal. É uma área de altíssima, altíssima tecnologia. Qual é a universidade que prepara o cara para... A Petrobras não seria louca de botar um engenheiro recém-formado num trabalho sofisticado numa... com esse tipo. É óbvio que a própria empresa vai criar um roteiro de preparação, assim como a companhia aérea, um hospital, coisas assim. Existe sempre a etapa de ajuste, formando a atividade que ele vai fazer. ou seja, também a empresa é que tem que fazer o vestibular, a empresa que tem que escolher bem, a empresa que tem que sabe que tipo de profissional que ela precisa. O vestibular, num padrão de ensino à distância, que pode uma escola bem estruturada dar aula para milhares ou centenas de milhares de alunos ao mesmo tempo ou na mesma matéria com o mesmo professor, para que ela vai precisar de vestibular? O que ela deve fazer, é lógico, tem um padrão de testes, como tem aqueles joguinhos eletrônicos que logo que surgiram colocavam o estudante num padrão e aí ele ia aceitando graus de dificuldade e avançando. é a mesma coisa com o ensino, é a mesma coisa com o aprendizado, tudo isso pode ser automatizado. E muitas coisas mais complexas poderão ser feitas, já podem ser feitas, tudo é uma questão de custo, de interesse empresarial e até político governamental. O Ministério da Educação parece que está indo muito bem com seus projetos, está investindo inclusive na universalização de quem está no mestrado ou doutorado, viabilizando períodos no exterior, isso é extremamente importante, é para as pessoas irem lá e perceberem como estamos defasadas em relação ao mundo lá fora. E era muito importante que todos esses indivíduos ao saírem do Brasil assumissem compromissos de via internet, YouTube, blogs, etc., escreverem, mostrarem fotografias, fazerem reportagens do que eles estão aprendendo lá. porque no Brasil é muito comum infelizmente o desperdício do dinheiro do contribuinte, isso é muito ruim, é um desastre e tem como fazer com que isso seja diferente, já, amanhã, é só o ministro querer soltar uma ordem lá e não ficar dependendo dos assessores dele, não. Ele pode dizer isso, ele tem que mostrar até inteligência para isso, é dizer o que deve ser feito, como vai ser feito, aí sim, é problema de consultores e assessores. Aliás, esse é um problema muito sério, né? Nós elegemos prefeitos, governadores e até presidentes da república que tenham liberdade de, uma vez eleitos, fazerem o que bem entendem. Não é assim, né? Eles têm que estar afinados com os compromissos de campanha, eles têm que ser honestos com relação a seus eleitores, patrocinador de campanha, isso tem que acabar, né? Então, nossa esperança. Mas o ensino à distância, né? O ensino à distância é a esperança da inclusão, né? E, entre outras as coisas acabar com o vestibular. O ensino à distância, ele viabiliza o acesso à formação profissional a qualquer estudante. E as escolas têm que relaxar com relação a essa coisa de diploma. O diploma é um documento desnecessário. Vai certificar, dizer que em tal data passou de um grau para outro. Mas também não diz muito, porque como a própria reportagem fala, sempre vai haver uma forma de fraude, como tem na escola convencional. Eu lecionei e a gente sente que tem aluno que chega ao último ano sem saber nada. Como é que ele consegue isso? Colando, né? Fraudando provas, descobrindo uma maneira de contornar os desafios que ao longo do curso são colocados para avaliação dos estudantes. Então, gente, vamos acabar com o vestibular? Vamos abraçar o ensino à distância? O ensino à distância é a solução para o Brasil. Pense nisso e vamos torcer para que nossas autoridades abracem entusiasticamente. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos um montão de universidades estaduais, universidades estaduais. Para quê? Custam uma fortuna. Uma só bastaria, uma bem equipada com ensino à distância. O alcance seria muito maior do que dessas universidades. E transformar o que já foi feito em polos de apoio para não desperdiçar os investimentos realizados. diplomas? Tudo bem, pode até inventar diplomas aí. Bonitinho, bem, ela é letra bem feita, com cores e carimbos que o pessoal vai demorar para deixar de querer. agora, é o mercado do trabalho, são as empresas, são aqueles que contratam profissionais, serviços, produtos, é que devem ter competência para selecionar os melhores. E para isso, o poder judiciário, leis, podem até evoluir, principalmente, jurisprudência, de modo que, no caso do mal profissional, a gente tenha rapidamente um diagnóstico, um inquérito e um processo, uma punição que for necessária. E não ensina à distância, a responsabilidade, vamos dizer assim, da escola, do aluno, deixa de ser da escola, passa a ser do aluno. A escola é uma provedora de cursos, é uma provedora de material didático, é uma provedora de tecnologias de aprendizado. Isso é muito mais importante do que simplesmente acreditar e continuar mantendo escolas como nós as temos no Brasil. São anacrônicas, elas podem ser muito melhores, é só uma questão do governo viabilizar isso da maneira que for necessária. É isso, vamos acabar com o vestibular? anacrônicas, anacrônicas, anacrônicas. Obrigado.